Música De criança para criança Música Venhando junto Episódio de hoje Na horta da minha escola Quando eu fui na escola Sabe o que eu aprendi? Plantar a colher e a do barco Arco e sacolice Afofei a terra Fiz buraquinhos Colotei estamentinho Tampei de leitinho Peguei com água O sol esquentou Toda a horta ficou bem linda Quando eu fui na escola Sabe o que eu pensei? Colocando um bocadinho A garita A da pera Ai como eu sou feliz Mevei um lindo seloninho Pucuelo e a galinha A minha alegria é A vender tudo com a chancelinha Nunca pensei que ia ser e tal feliz Cuidando a larga dos bichinhos Ai como eu era num pequeno bebê Ai como eu era num pequeno bebê Ai como eu era num pequeno bebê